TG Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de honra ao mérito, ao setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil de Campinas, por proposição do vereador Jorge da Farmácia, e ao senhor Sérgio Ricardo de Moraes, por proposição do vereador Luiz Carlos Rossini. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Luiz Carlos Rossini, terceiro secretário da mesa diretora desta casa. Convidamos também para compor a mesa, o vereador Jorge da Farmácia. Convidamos ainda, o vice-prefeito de Campinas, Henrique Magalhães Teixeira. Convidamos também, o delegado titular da primeira delegacia seccional de Campinas, doutor José Carneiro de Campos, Rolim Neto. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados desta noite. Por favor, recebam, representando o setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil de Campinas, os delegados de Polícia do setor de homicídios, doutor Rui Flávio de Carvalho Tego e doutor Devanir Dutra. Convidamos também o senhor Sérgio Ricardo de Moraes. Convidamos todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Rossini, para declarar aberta esta reunião solene. Dando boas-vindas a todos, declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, para entrega de diploma de honra ao mérito ao setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil de Campinas e ao senhor Sérgio Ricardo de Moraes. Está aberta a presente reunião solene. Convidamos os presentes para a execução. Do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva, e do Hino da Cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes. M máis tesor de cor rédeção! M máis tesor de correm, Legenda por Sônia Ruberti 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 investigador de polícia, a Eliane Petrolongo Oliveira, investigadora de polícia, a Márcia Maceiro de Oliveira, investigadora de polícia, o Marcos Alexandre dos Santos Ramasco, investigador de polícia, Marcos Rogério de Oliveira, escrivão de polícia, Paulo de Tarso Rocha Martins, investigador de polícia, Paulo Roberto Terceira Ribeiro, investigador de polícia, o doutor Rui, Rui Flávia de Carvalho Pego, que é o nosso delegado de polícia, o Wilson José da Silva, carcereiro policial. Eu parabenizo o doutor Rui, a todos vocês, pelo trabalho que vocês fazem aqui pela nossa cidade, pelos nossos munícipes que estão sempre aqui presentes, e de uma maneira muito especial. Eu agradeço a todos vocês, que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu sei que, infelizmente, ainda o investimento é pouco, mas o que vocês dependerem dessa casa, não somente de mim aqui, mas com certeza também do nobre vereador Luiz Carlos Rossini, nós estamos sempre à disposição. Parabéns a todos vocês, a todos os familiares, e que Deus ilumine a todos. Um forte abraço, uma boa noite a todos. Obrigado. 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 Com a palavra agora, o vereador Luiz Carlos Rossini, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite. Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Quero cumprimentar nosso vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira, que nesse ato representa também o nosso prefeito Jonas Odizete. Obrigado pela presença. A sua presença dá mais valor e significado a essa homenagem. Tenho certeza disso. Nós somos muito gratos por isso. Cumprimentar o Dr. José Carneiro de Campos Rolim Neto, Dr. Rolim, nosso amigo, delegado titular da primeira delegacia seccional de Campinas. Cumprimentar os homenageados desta noite, representando o setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil de Campinas. Dr. Rui Flávio de Carvalho Tego, que é delegado de Polícia do setor de homicídios, representando também o setor de homicídios e proteção à pessoa. E o Dr. Devanir Dutra, também delegado do setor de homicídios. E o outro homenageado, nosso amigo, caro amigo, Sérgio Ricardo de Moraes. O Jorge, vereador Jorge, é uma honra também participar com o vereador dessa solenidade. Aprendi a admirar, respeitar e valorizar o trabalho feito pelo vereador Jorge da Farmácia, com muito afinco, com muita sensibilidade. E ele também é um dos vereadores que engrandece essa casa. Parabéns, obrigado por estarmos juntos aqui nesta noite. Mas na sua fala inicial, o vereador Jorge da Farmácia destacou que hoje a Câmara se reúne numa sessão solene para entregar diploma de honra ao mérito a uma personalidade, Sérgio de Moraes, e a uma organização ligada à área de segurança, que é a Delegacia do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa. E por que a Câmara de Campinas presta essa homenagem? Porque a cidade, ela é composta por pessoas, por instituições, por organizações. O que dá e caracteriza a identidade da cidade é esse conjunto multiforme, de múltiplas faces, como num organismo vivo, compõe a nossa cidade. E são organizações como o Setor de Homicídios e Defesa da Pessoa, ou pessoas como o Sérgio, que fazem de Campinas a cidade que ela é. Muitas vezes o trabalho anônimo, ou até defendendo uma instituição, é feito e não é reconhecido. Muitas vezes a cidade, a população não sabe as dificuldades, por exemplo, que o setor de segurança e a polícia civil atravessa e passa e que, não medindo esforços, muitas vezes exigindo até um esforço, uma dedicação pessoal do servidor, garante, por exemplo, que a segurança da nossa população seja feita de uma forma mais efetiva. E pessoas, anonimamente, andando por essa cidade, muitas vezes dão a sua contribuição para fazer de Campinas uma cidade melhor. E a ideia desse diploma, de honra ao mérito, é reconhecer o valor dessas pessoas e dessas organizações. E a Câmara, como sendo representante da população, ela verbaliza o que a população muitas vezes quer dizer. Então, é um papel importante. Então, esse diploma, realmente, eu gosto de falar disso porque tem um significado que muitas vezes as pessoas não compreendem. Mas receber essa homenagem, na nossa ótica, é uma honra que deve ser valorizada. E o vereador, ao fazer a sugestão, a indicação, o faz na certeza de que está também representando a opinião da cidade e da população. Então, feita essa breve introdução, quero parabenizar o setor de homicídios e proteção a pessoa da Polícia Civil de Campinas, aqui na mesa, representada pelo Dr. Rui Flávio e Dr. Devair Dutra. E que já foi muito bem esplanado o trabalho e o esforço que, na figura dos senhores, também essa homenagem é extensiva a todos os componentes da delegacia. investigadores, escrivães, até um carcereiro que compõe a equipe. Parabéns pela homenagem e pelo trabalho que vocês desenvolvem. E eu vou falar agora um pouco, então, do Sérgio Ricardo de Moraes, que é quem recebe a homenagem por propositura de minha autoria. Sérgio Ricardo de Moraes nasceu em 1972, em Campinas, e há 45 anos reside no nosso município. É casado, tem três filhos, trabalhou como radialista, apresentador de telejornal na extinta TV Manchete, na cidade de Sinop, no Mato Grosso, e atualmente atua no ramo de prestação de serviço e empreendedorismo social. É membro do Departamento de Cientistas da SOCA GACAI, no Movimento de Agentes Ambientais. Sempre atuante e envolvido em resolver problemas da nossa cidade, ele foi conselheiro nas áreas de educação na Escola Telema Cupaioli Melges, de 2007 a 2015. Foi também conselheiro de Habitação, foi conselheiro de Saúde no Centro de Saúde Cássio Raposo do Amaral, e conselheiro do Distrito Norte de 2009 a 2015. Sérgio Moraes é budista, membro da SOCA GACAI Internacional desde os dez anos de idade, onde aprendeu com seu mestre, Dr. Daisaku Ikeda, que a mudança de uma única pessoa é capaz de influenciar a mudança de todo o ambiente. Foi fundador e idealizador do Instituto Mãos Dadas, que mobiliza voluntários e parceiros para levar ações de saúde, educação, cultura, esporte, lazer e cidadania em ações locais que visam aproximar serviços e despertar a responsabilidade de todos para o desenvolvimento do bem comum e de uma cultura de paz. Foi no ano de 2010 que iniciou o projeto Mãos Dadas e, como conselheiro da Saúde, integrou toda uma comunidade local da região dos Amarais, envolvendo moradores, escola, igrejas, ONGs, órgãos públicos, e realizou a primeira ação local, contribuindo para o fortalecimento da rede social e o desenvolvimento daquela região. O Ação Local de Cidadania, promovido pelo nosso homenageado, já atendeu a população da região do Ouro Verde, do Campo Grande, do Campo Belo, da Vila União, Jardim Londres e região dos Amarais, propiciando para mais de 28 mil pessoas o acesso a exames de vista, de pressão arterial, de diabetes e outras ações de inclusão social e cidadania, tais como orientação previdenciária e trabalhista, formalização de empreendedores individuais e fomento à geração de renda no cadastro e recolocação profissional e a realização de cursos e emissão de documentos. Essas ações que ele chama de Ação Local de Cidadania têm esse propósito, levar para próximo das comunidades mais distantes e mais carentes esse conjunto de serviços e de informação que pode ajudar no desenvolvimento da cidadania dessas pessoas. Por essas razões, é que a concessão do Diploma de Honro a Mérito a Sérgio Ricardo de Moraes é justa e merecida, simbolizando o reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à cidadania campineira. Sérgio, é uma homenagem singela, mas com esse gesto nós queremos que o seu exemplo possa contagiar outros cidadãos para fazer o mesmo. Nós precisamos de pessoas que se disponham a se doar pelo bem comum e fazer da nossa cidade uma cidade cada vez mais humana, justa e solidária. Parabéns. Obrigado. Nesse momento, teremos a entrega do Diploma de Honra ao Mérito aos homenageados de hoje. Solicitamos que os integrantes da mesa, por gentileza, desçam e se dirijam à frente dessa mesa diretora. Os homenageados recebem o Diploma por sua contribuição a ações de interesse público no município de Campinas. Recebe primeiramente o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Campinas, representado neste ato pelos delegados de Polícia do Setor de Homicídio, Dr. Rui Flávio de Carvalho Pegolo e Dr. Devanir Dutra. Obrigada. 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 da mesa retornem aos seus lugares. Convidamos primeiramente a tribuna para seu discurso de agradecimento os delegados Devanir Dutra e Rui Flávio de Carvalho Pegolo. Boa noite a todos. Ao excelentíssimo vereador Jorge da Farmácia, meus sinceros agradecimentos pelo reconhecimento e indicação, bem como aos seus pares deste Parlamento, pela aprovação unânime desta honraria, na pessoa de quem cumprimenta os demais vereadores presentes. Muito obrigado. Agradeço a presença do excelentíssimo vice-prefeito de Campinas, Henrique Magalhães Teixeira, que, juntamente com o vereador Jorge da Farmácia, nos fizeram uma visita especial e conheceram mais de perto o nosso trabalho. Nosso muito obrigado. agradeço a presença do excelentíssimo delegado de polícia da primeira seccional, doutor José Carneiro de Campos Rolim Neto, na pessoa de quem agradeço, de quem cumprimento os demais delegados aqui presentes nesta homenagem. Agradeço também a presença dos familiares, dos homenageados, que estão abrilhantando esta noite. Estamos orgulhosos pelo reconhecimento público do Poder Legislativo local em relação ao trabalho realizado com afinco e seriedade pelos policiais civis da homicídio de Campinas aqui presente e aqueles que também não puderam comparecer. Destaco, neste momento, o esforço realizado em 2011 pelo doutor Neto, digníssimo delegado seccional, que tão logo assumiu o cargo de delegado seccional, captou a necessidade de mudanças pontuais e deslocou o setor de homicídios, realocando todos os servidores para um imóvel exclusivo, com mais conforto e dignidade para os próprios policiais e, consequentemente, para os parentes das vítimas de homicídios, que, certamente, diante de tanta violência e descrença, encontram no setor um fio de esperança para a prática da justiça. Muito obrigado, doutor. Investigar e descobrir o autor em crime de homicídio e suas circunstâncias não é tarefa simples, notadamente nas regiões carentes que ocorrem a grande maioria dos crimes, e, pior, onde lá impera a lei do silêncio. É no local de homicídio bem preservado que o investigador de polícia, com sua expertise, com o olhar, com o gesto, que levanta as hipóteses e a causa mais provável do crime. Cada investigador aqui presente, incluindo o nosso único escrivão de polícia, tem seu valor próprio e sua característica de formação e experiência é que fortalece e agrega cada detalhe da investigação. Com segurança, são vocacionados e dignos, portanto, merecedores da respectiva honraria. Tenho a plena convicção que estamos dando a resposta almejada à sociedade local, com o trabalho e profissionalismo que nós estamos desempenhando. Obrigado e boa noite. Excelentíssimo senhor vice-prefeito, doutor Henrique Magalhães Teixeira, excelentíssimo vereador Jorge da Farmácia, vereador Rocinho, excelentíssimo doutor Neto, nosso delegado seccional, empresários familiares, senhores e senhoras. É com muita honra que profiro o agradecimento em nome dos policiais civis aos proponentes do diploma de honra ao mérito ao setor de homicídio e proteção à pessoa, SHPP de Campinas, especialmente ao vereador Jorge da Farmácia, autor do decreto legislativo de concessão. É uma alegria para todos os policiais civis que integram aquele setor, receber da edilidade campeneira a menção honrosa do diploma de honra ao mérito concedido ao setor de homicídios. Esse reconhecimento provoca em todos nós, policiais civis, grande entusiasmo, não pela pretensão de sermos reconhecidos, e sim pela afirmação coletiva de que nossos atos tiveram enaltecimento. A coragem de premiar, de honrar, de homenagear e reconhecer, portanto, é um ato de modéstia e demonstração de consideração pelos trabalhos de polícia judiciária realizados pelo setor de homicídios. Sentimos-nos gratos pela concessão do diploma de honra ao mérito ao setor de homicídios e proteção à pessoa de Campinas, pelo objetivo de evidenciar como incentivo ao meio social que simbolizamos, especialmente para confirmar os compromissos que assumimos ao longo do nosso trabalho na segurança pública estadual. Nesse momento de tantas turbulências políticas, somos solidários à Câmara Municipal. Cremos verdadeiramente na postura dessa geração de vereadores prudentes e coerentes, desejosos por resgatar perante a sociedade a confiança necessária de um legislativo honrado e produtivo. A qualificação que recebemos, ou seja, o diploma de honra ao mérito compele-nos a um procedimento compatível com o engajamento de um trabalho cada vez melhor na segurança pública, principalmente local, a cidade de Campinas. Unâmonos a todos que, com fé, moral e ética, venham preconizar as grandes modificações em favor da segurança pública. O que elegemos para o futuro influencia muito a vida da nossa família, em especial de nossos descendentes. Com efeito, na escolha da nossa trajetória de vida, a principal vitória é a superação dos desafios com o propósito de sempre construir um futuro melhor. Recebemos e mostramos sem vaidade a valorização e honras que nos concedem esta noite. Estamos certos de que, se ainda não houvesse merecimento por completo, muito faremos por defender a honraria. Finalmente, com respeito a todas as convicções e crenças, peço licença a todos para citar um versículo das Escrituras Sagradas, entre aspas, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Convidamos agora o senhor Sérgio Ricardo de de Moraes para seu discurso de agradecimento. Excelentíssimo senhor vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira, nobres vereadores Rocine, Jorge da Farmácia e também aos homenageados na data de hoje, senhoras e senhores, muito boa noite. Nada poderia descrever a alegria que eu sinto neste momento em poder estar recebendo desta Casa Legislativa o título de Honra ao Mérito de Cidadão Campineiro. É uma grande honra receber, não pela minha pessoa, mas como reconhecimento de minhas ações como cidadão em prol do povo campineiro. Nascer em Campinas me torna campineiro, mas ao exercer a minha cidadania em favor do outro, me torna cidadão de fato. Hoje quero falar um pouquinho da inversão de valores que vive a nossa sociedade. Hoje sou o presidente de honra do Instituto Mãos Dadas. Uma entidade que mobiliza o voluntariado, tendo despertar da cidadania como seu principal objetivo e ao longo de oito anos, por todas as regiões de Campinas, já atendemos um público de quase trinta mil pessoas. A pessoa que sou e o caminho que me propus a trilhar é por ter um mestre da vida, que me ensinou e continua a me ensinar que as pessoas não são nobres desde o seu nascimento, mas se enobrecem através de suas ações. As pessoas não são medíocres desde o seu nascimento, mas tornam-se assim através de suas ações. Se existe alguma diferença entre as pessoas, então essa diferença está somente nas suas realizações. Ele ainda enfatiza o ensino budista da lei tríplice da Terra, que diz, a força de um único indivíduo genuinamente comprometido supera a força de um milhão de pessoas. Quando mudamos um único elemento da mente e assim nos transformamos, nosso ambiente muda. E quando nosso ambiente muda, o mesmo acontece com o mundo. Tudo começa comigo, dentro de mim. Se eu mudo, meu mundo começa a mudar também com a minha influência positiva, que um a um começa a passar adiante, juntos e de mãos dadas. Vislumbraremos um novo local, um novo mundo. Assim, ao longo dos anos, aprendi que a benevolência, o humanismo e o respeito à dignidade da vida é o que mais importa e que todos possuem um grande potencial que deve ser despertado e que deve se valorizar o ser e não o ter. Assim, gostaria de dedicar, Rocine, esse diploma de honra ao mérito, essa honraria que você indicou, gostaria de dedicar ao meu mestre, da Issaco Iqueda, que inclusive já foi homenageado por sua pessoa nessa mesma casa legislativa. Chegou a hora de transcedermos todas as nossas diferenças e parar de reclamar deste ou daquele, disso ou daquilo. Chegou a hora de nos unirmos de mãos dadas, respeitando uns aos outros em suas diferenças, escolhas e juntos construirmos uma Campinas mais humana, mais justa e mais solidária. E isso é possível, juntos, eu e vocês, cada um dando a sua contribuição e avançarmos juntos de mãos dadas. Encerro minhas palavras agradecendo ao nobre amigo e vereador Rocine pela indicação desse diploma de honra ao mérito que agora me dá mais força, Rocine, me dá mais ânimo, me dá mais entusiasmo, para que eu possa continuar trabalhando em prol do bem-estar e da cidadania da nossa comunidade campineira. Aproveito também para agradecer a todos do Instituto Mãos Dadas, a todos os nossos parceiros, aos nossos voluntários que fazem a diferença nas ações locais de cidadania, itinerantes que realizamos por toda Campinas. Agradeço também a todos que nos honraram hoje com suas presenças aqui. Gostaria de encerrar deixando uma frase do livro Revolução Humana, do meu mestre da vida, Daisaku Ikeda, que diz, Seja como for, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança, não só dela mesma, mas de uma família, de uma rua, de um bairro, de uma cidade, um estado, um país, e, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Muitíssimo obrigado. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, o delegado titular da 1ª Delegacia Seccional de Campinas, Dr. José Carneiro de Campos, Rolim Neto. Boa noite a todos. Quero inicialmente saudar aqui os vereadores Rocina e Jorge da Farmácia pelas merecidas indicações da noite de hoje. Quero saudar aqui o vice-prefeito, nosso amigo Henrique Magalhães Teixeira, dizer que é uma alegria tê-lo junto conosco, nesse momento de homenagem ao SHPP de Campinas. Quero aqui saudar o Dr. Rui, Dr. Devanir, delegado do setor de homicídios, e também saudar aqui o Sérgio Ricardo de Moraes, outro homenageado à noite, pelo trabalho que faz na sua comunidade. Na presença do Dr. Luiz Francisco Segantin Júnior, delegado assistente do DINTER II, quero saudar os demais colegas aqui presentes e agradecer a presença de todos. Em nome da Patrícia, esposa do Dr. Rui, saudar todas as senhoras aqui presentes que abrilhantam a nossa noite aqui. Bom, rapidamente, me deram três minutos para falar, estou olhando lá 21h14. 2010, 9 de junho de 2010, eu assumia a seccional de Campinas, até então, a seccional única, Rocine, inclusive do lado de lá da Anguera. Bom, aí o Rui estava no plantão, é isso, Rui? O plantão foi lá para a DIG, o setor de homicídios que estava dentro da DIG, Rui, vamos lá, vamos dar uma agitada aí no setor de homicídios, a DIG e tal. E a coisa não andava, não andava, não andava. Falei, Rui, o que acontece? Falei, doutor, o problema é o seguinte, aqui na DIG, deu uma dor de barriga e corre todo mundo atrás, então não dá para ficar full time focado em homicídio. Falei, você tem razão, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o setor de homicídios da DIG, vamos trazer para a seccional. E acabamos fazendo isso, conseguimos naquela oportunidade dar uma equipada boa no setor, trazer um número de policiais que nós entendemos que era possível naquele momento. Nos anos que seguiram, procuramos incrementar esses policiais, procuramos sempre que tínhamos, agora já parou uns três anos, Rui, que não recebemos de atura nova, Rui. Mas quando recebemos de atura nova, de atura descaracterizada, o setor era o primeiro a receber todas as aturas novas, trocando. Não é, Admir? É verdade ou mentira? É verdade. Então, olha, gente, eu fico muito feliz, porque nesse período todo, de sete anos aí do setor de homicídios, praticamente, não é, Rui? Melhorou muito a investigação de homicídios em Campinas, e, felizmente, por outro lado, diminuiu também bastante o número de ocorrências de homicídios em Campinas. Tenho absoluta convicção que é fruto do trabalho abenegado de todos esses policiais que estão aqui, dos que não estão, que diuturnamente fazem o melhor de si para esclarecer esses casos, porque homicídio é diferente do esclarecimento de qualquer outro tipo de crime. Eu tenho absoluta convicção que a satisfação de um policial quando esclarece um crime de homicídio é maior de qualquer um outro, porque, para a família da pessoa que morreu, é muito importante saber quem praticou aquela barbaridade e tirou do seu convívio aquele ente querido. E nós chegamos aí a um período, me lembro, acho que em 2015, chegamos a 60% de esclarecimento de homicídios do ano. Quer dizer, a nível do Estado de São Paulo, nós fazíamos mais que o Departamento Homicídio da Capital. Eu disse ontem, estive por lá de ontem fazendo correção lá no setor, e, como sempre, o setor anda muito bem, embora com as dificuldades que tem, viu, Jorge, mas a coisa vai bem. E ontem eu falei para o Marquinhos, o Marquinhos está aqui, nosso escrivão lá, falei, Marcos, eu ainda não vou sair da secção da Itambulha, você tem que mandar, no mínimo, mais um escrivão para trabalhar com você, coisa que eu não consegui até agora, mas tenho certeza que ainda vou conseguir, viu, Marquinhos? E também nós vamos chegar, Ademir, como disse ontem também, a fazermos lá cinco equipes, três investigadores em cada equipe, mais dois delegados para ajudar o Rui lá, e escrivães na Rui, dois escrivães, para nós que possamos, aí sim, pegarmos a investigação do homicídio do começo ao fim, para que ela possa se iniciar com o local feito pelos policiais do homicídio e concluir também nas mãos desses policiais. Então, eu quero aqui me solidarizar e cumprimentar a Câmara de Campinas pela homenagem, mais do que merecida, e dizer que ficamos muito felizes em estar junto com vocês aqui, e uma boa noite a todos. Obrigado. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, o vice-prefeito de Campinas, Henrique Magalhães Teixeira. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui o vereador Luiz Carlos Rossini, o vereador Jorge da Farmácia, o Henrique Magalhães eu não vou cumprimentar, mas o doutor José Carneiro, de Campos Rolim Neto, delegado titular da primeira delegacia seccional de Campinas, o doutor Rui Flávio Pegolo, delegado de polícia do setor de homicídios, representando o setor aqui de homicídios e proteção à pessoa, o doutor Devanir Dutra, delegado do setor de homicídios, o Sérgio Ricardo de Moraes, homenageado aqui também, é um grande prazer estar aqui entre vocês, entre os profissionais, entre os familiares, eu vejo aqui, é gostoso ver na casa do povo a criançada sentada junto com os familiares aí, vendo que o trabalho dos pais é tão importante, e ontem a gente teve uma, na prefeitura, por conta da Semana do Brincar, que é um projeto da nossa Secretaria de Assistência Social, a gente teve as crianças, os filhos dos funcionários públicos da prefeitura, muitos deles foram visitar o local de trabalho, e ali entender um pouco mais o porquê do trabalho desses pais que chegam tarde em casa e que muitas vezes fazem tanta falta, e isso é muito importante para, a gente pôde perceber, que isso é muito importante para a criança entender e fazer sentido, na cabecinha delas, o trabalho dos pais. Hoje a gente está aqui, mas a gente está via TV, para que as pessoas da cidade entendam um pouquinho do trabalho que está sendo feito aqui pelo Sérgio, pelo Sérgio Ricardo, e pelo setor de homicídios da nossa cidade. E perceber o papel exercido por cada um deles. Às vezes a gente tem, a gente pega expressões aí como honra ao mérito e vira uma coisa só, honra ao mérito. A gente acaba não refletindo sobre o que significa essa expressão, que acaba se unificando numa coisa só. As pessoas que estão sendo aqui homenageadas hoje, elas têm mérito. O trabalho deles tem mérito. Muita coisa foi feita e isso os honrou. Então, é com muita alegria que a gente vem aqui a essa Casa do Povo e concede, através da Câmara Municipal, que os vereadores concedem essa honraria. Eu sou amigo particular aqui do Adriano e o Adriano sempre foi um estudante de direito brilhante, muito estudioso e hoje ele está na polícia, está exercendo lá um papel fundamental para a nossa cidade. E foi através dele, conversando com ele, a gente não perdeu o contato depois do término do curso, foi com o contato dele que a gente percebeu que o setor de homicídios não tinha ainda recebido a honraria aqui pela nossa Câmara Municipal. E eu estava devendo um café para o Jorge, a gente foi conversar e o assunto veio à tona. E o Jorge falou, não, Henrique, vamos conhecer o pessoal lá, vamos visitar. Então, a gente conheceu o espaço do setor de homicídios e a gente foi recebido lá pelo doutor Rui e a equipe e foi muito interessante. Eu queria contar aqui um pouquinho dessa experiência, porque o dia que a gente chegou lá, tinha uma família que não mora mais em Campinas, ela se envolveu num... ela foi vítima de um crime, estava envolvida num crime, e eu fiquei assim, ali eu pude perceber, eu tive uma amostra do trabalho, da importância do trabalho e da dificuldade do trabalho que é você estar no setor de homicídios, como policial, como profissional. E eu lembro que tinha uma história, eu não não vou me... eu não vou dar os detalhes aqui por... a memória está falhando um pouco, mas tinha alguma questão que foi... foi... parece que o traficante tinha ameaçado a pessoa através de cortes, cortou a mão inteira, ficou sem dedos da pessoa, uma criança, um jovem adolescente. Foi uma coisa assim, que eu e o Jorge, a gente não está acostumado, a gente ficou bastante impressionado. Mas a serenidade, a serenidade e a postura dos policiais ali, tratando os familiares dessa vítima, foi uma coisa tão impactante, que eu acho que a partir dali, Jorge, a turma ganhou a real, a coisa foi abraçada de fato ali, pelo impacto que causou a gente. Então, eu queria... e às vezes vocês, como estão no dia a dia, talvez não percebam a importância disso, quão isso é forte e quão isso é heróico. Então, o que a gente tem aqui, Jorge, Rocine, são verdadeiros heróis e heroínas. É disso que se trata. Esse é o mérito. Essa é a honra que está sendo dada a vocês. É esse o tamanho da honra que vocês representam aqui. e a gente queria... Eu venho aqui também, em nome do nosso prefeito Jonas Donizete, para dar um abraço em vocês, para parabenizá-los aos serviços prestados. Então, eu peço uma salva de palmas à polícia aqui de Campinas, ao Sérgio e aos vereadores que reconheceram esse papel importante. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Com a palavra agora, o vereador Luiz Carlos Rocine, para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião. Solene. Antes de encerrar a reunião, eu queria mencionar e agradecer a presença da doutora Demir José, que representa a OAB, Comissão de Direitos Humanos, e também a BSGI aqui de Campinas. É uma alegria tê-lo aqui. Eu não mencionei na fala, mas está presente aqui também o pai e o filho do Sérgio, três gerações de uma família. O exemplo do pai, transmitido pelo filho e certamente contagiando o neto, que já está aí hoje como fotógrafo. Isso é muito legal. Assim como vê as famílias, a família, os filhos do Dr. Rui, e todos estão aqui, fazem dessa solenidade ainda mais afetiva. eu acho que é esse o sentimento que a gente gostaria de ressaltar. A gente precisa de uma sociedade mais afetiva. Às vezes, o dia a dia das atividades da polícia, tão espinhoso, tão difícil, às vezes, torna as pessoas muito duras, mas são pessoas que têm sentimento e esse gesto afetivo aqui, e nos aproxima, nos fortalece. Dr. Rui, mencionando a sua fala, que a investigação é importante para a promoção da justiça. quando a investigação é bem conduzida, todos os elementos observados, você consegue, ao elucidar um crime ou um homicídio, você ajuda a promover a justiça. E o que o Jorge procurou fazer ao distinguir o setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil de Campinas com esse diploma de honra ao mérito, foi também promover a justiça. Às vezes, a segurança pública, o setor policial, todas as áreas, civil, militar, não é reconhecido pela população. Então, a gente queria, com esse diploma de mérito, fazer justiça e reconhecer a importância do trabalho que vocês desempenham para a nossa sociedade. Então, queria que vocês dessem um aplauso aqui a todo setor de homicídios, proteção à polícia, todos os policiais civis de Campinas. E, no exemplo do Sérgio, eu acho que ficou tanto ao falarmos da atuação da polícia e na fala dos delegados, ficou notória a importância do papel que esse setor desempenha para a sociedade. E, na fala do Sérgio, eu acho que também ficou importante, ficou, assim, é claro, a importância de termos na sociedade pessoas, cidadãos como o Sérgio que se dispõem, muitas vezes anonimamente, sem apoio, a tentar transformar a nossa sociedade. Quando ele fala que quando uma pessoa, citando o Daisaku Ikeda, que a transformação de uma pessoa pode contagiar e transformar uma família, uma rua, um bairro, uma cidade. Eu acho que são exemplos desses que a gente tem que dar visibilidade, reconhecer e valorizar. e, certamente, se nós tivéssemos mais Sérgios na nossa cidade, nós teríamos menos trabalho no setor de homicídios. Eu acho que a gente precisa trabalhar para construir essa sociedade de paz. Então, a todos vocês, os parabéns. Quero, para finalizar, agradecer ao Dr. Rui, Dr. Devanir, Dr. Neto, ao Henrique Magalhães Teixeira pela presença, o Sérgio, homenageado, e ao vereador Jorge da farmácia pela iniciativa. Então, fiquem com Deus, obrigado pela presença, vão em paz, e vamos lutar para que Campinas seja cada vez melhor, com a ajuda de todos nós. Um abraço, está encerrada a presente reunião. TG Câmara, TG Câmara, TG Câmara,